A N produção significa NECO é a produção NECO é a produção Com respeito, exijo respeito Mais velho é mais velho Com o bolo bolo E seu de novo encarga bruta Vim pra arrebentar todas as condutas Por isso a vivo para e me escuta Microfone tá a desgastar, mas mesmo assim Pai diz a penetrar, até pinócolas Querem se filtrar, entranhar Não maiar, este é o lema da Fembro Dizem onde todos tão cheio do nível Bla bla bla, zoom 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 No chaval o seu vulgar bloco E nos pinócolas vou dar toco Estou chato, estou farto Vim pra aniquilar todos os catatos Pinócolas infantil de abril Querem se comparar com piu piu Rompo dois, rompo quatro Aqui é uma e não me gabo Aguardem só o meu nome do alvo NECO é a produção, NECO é a produção Só o miniclase Olho respeito, faz o piso Corvo agressivo, mais velho é mais velho Lávio batalha, Olho respeito É me siga só, exijo respeito Alion Rui Quila, mais velho é mais velho Lino Alexandre, Olho respeito Está fediva, exijo respeito Batichara, mais velho é mais velho Voltimar Costa, Olho respeito Endicolor, exijo respeito Puto cadeia, mais velho é mais velho Mano a Rosita, Rosita Mas, madafoca, abram o ala Bobana King está na área Um, dois, três, são vocês Gente, ninguém é bebê, olho respeito Bato no peito, digo que assumo Bobana King, mano vai dizer Um, todos cheios de nível Uniram voz pra capacidade Pra brilhantar toda a mocidade Vamos a brilhantar o caminho Porque o nosso espaço tá guardado Conquestamos a longo time de agradecer um ananzambas Estamos a tocar neste ponto Porque os putos faltaram respeito Querem confundir trapo com tropa Melhor expressar o alho com burgalho DJ Bobo D Manda chuva, exijo respeito Manda milagre, mais velho é mais velho Puto E.G., olho respeito DJ Nali, exijo respeito DJ Luton, mais velho é mais velho Vavão Moreno, olho respeito Puto Wizz, exijo respeito Ali o Vadusta, mais velho é mais velho DJ Picasso, não foi daquela Então será desta Vim pra calar a boca das bestas De crime eu sou mercenário Cala tua boca seu otário DJ Bobo D faz um clique Eu posso romper até sem beat Me igualar é sonho de muitos Mas sempre acabo a boca dos putos Mas aqui quem tenta é vencido Fianne é mim e mais de ninguém Que as tantas são todos reféns Eu não sei o que pensam de mim Mas o que pensam não me interessa Nosso estatuto não vale as pernas Na lei de Deus vale a vida interna Vocês são uma criança má Não sei o porquê vocês são assim Eu estalo do pica Ou do speedyball Vocês não sabem gongar o pica Pedem explicação no tica-tica E panina com charme Beijinhos ao cajou A deixar doça delinquência Começou cedo Não viram conselho do mais velho Fechamos as cadeias Abrimos os cemitérios Na vida é preciso ter muita calma Levanta lá a tua mural E vai fazer o resiste eleitoral É um conselho da família Diesel DJ Bobo Olha o respeito Flavio na roda DJ Bobo DJ agredido DJ Lano Os vagabundo Nada o pico Olha o respeito Ali o Tijon Ali a Tamara A Andreia A Iona Ali a Titimão DJ show logo DJ Nano Responsabiliza a cidade Rebebe Pega Entrou Muita alegria Taxistas tão a fechar A fila entrou E tá do deschoque Pensou que vão pedir documento Dá pra levantar Mas o volume Claro que sim Senhora chance Lá foi um pacato cidadão Pipo pipo Tão a perguntar Este é boba Né King ou o que? Este é boba Né King ou o que? É Bill foi E é boba Sim Toca mudado E disfarçado Quanto era a casa Deste mau cheiro Eu é Eu é bom Dê que aguentado Sou puro e verdadeiro Angolano tipo bica Bidonho ficou Chegando Fiquei nada Tô aqui Meu cota diabo Confirma ali Voxes asperragios diram Olha o respeito Vindazinha Luiz que brilha Mas velho é mais velho Quem do chapa Olha o respeito Jato Mufa Ali o Tuxo Mas velho é mais velho Família Dizel Olha o respeito Mário Finsa Ali o Sparta Mas velho é mais velho Os liga mais fofo Olha o respeito O incêndio Vizesta viagem Mas velho é mais velho DJ Bobadinho Ali o Vado Pire O líder da família Dizel Também caba Triunga Triunga A M Produção Significa Négua Produção Négua Produção